Oi, oi, oi galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Debra Bobinotti e esse é o canal Bem Descontraído, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo de como eu edito as minhas fotos pro Instagram. Eu peguei aquelas fotos do vídeo em que eu fiz as fotos pro Instagram, que eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards pra vocês, e vou editar elas, até porque eu ainda não editei, eu preciso editar pra postar. Eu vou mostrar como eu edito tanto as minhas fotos normal, que seriam aquelas que eu posto, tanto como eu faço as minhas colagens, que são aquelas fotos que eu pego uma foto e faço várias fotos, tipo... Ah, enfim, eu vou deixar aqui do lado pra vocês entenderem. E eu vou mostrar como eu faço tanto a edição, tanto essa parte da colagem, da montagem com várias fotos pra mostrar os detalhes pra vocês. Então, vem comigo acompanhar e aprender, aprender entre asas, né? Porque nem eu não sei editar direito as minhas fotos. Então, galerinha, pra começar a parte da edição, eu vou usar o aplicativo do Lightroom, que é o que eu utilizo pra colocar os meus presets, pra colocar um efeito, vamos dizer assim. A única coisa que eu faço nas minhas fotos é isso. Ali sou eu tentando... tentando não, procurando as fotos pra mim enviar pro aplicativo, porque eu não tinha. E como eu ainda tinha os vídeos salvos, porque eu não tinha excluído, mas eu vou ter que fazer isso, eu já escolhi ali as fotos e fiz o upload pra esperar. Demora um pouquinho, demora, mas... Enquanto espera, eu fiquei ali escutando uma musiquinha, fazendo um nada da vida, esperando carregar. Demorou, demorou. Mas até que ficou pronto, ficou pronto. E eu vou deixar as fotos no finalzinho do vídeo. Antes de eu vir finalizar o vídeo, eu vou deixar todas as fotos lá editadas pra vocês conferirem. E também vou deixar no meu Instagram postadas, porque teve fotos que no vídeo eu fiz no espelho, ou então eu fiz selfie, que eu tirei no Snap. Então eu não coloquei, não editei no aplicativo do Lightroom, porque já estavam editadas. E nesse vídeo eu só tô editando essas fotos. É isso, eu excluindo algumas fotos que não precisava, né, também. E aí, pra vocês conferirem aquelas fotos que eu fiz selfie no espelho, aí vai lá, me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, pra vocês verem as fotos, acompanha todas elas. E olha ali, tá quase, tá quase, minha gente, tá quase. E eu tentei fazer dessa forma, trazer pra vocês assim, nesse estilo, porque eu acho que fica mais prático, tanto pra vocês verem, tanto pra mim falar, pra mim narrar, do que gravar um vídeo, enfim. Porque eu acho que eu já, se não me engano, já fiz um vídeo assim, só que eu não gostei. Aí só eu escolhendo quais fotos eu vou editar. Eu faço assim, eu ponho todas e vou passando uma por uma, escolhendo, aí eu vou editando, e as outras eu vou deixando no aplicativo mesmo, porque não tem muita importância pra mim. Aí eu passo um preset, né, olha, eu tinha esquecido se eu tinha salvo ou não. Gente do céu, minha cabeça tá em outro mundo. Mas aí eu salvei duas vezes. Aí eu vou escolhendo as fotos, eu vou deixando ali sem editar as outras. Caso algum dia eu precise de alguma outra foto, fica aí no aplicativo. Mas se não, eu edito todas, e dá de ver qual que é editada, qual que não. Então, é facinho. Aí sou eu tentando escolher qual dos meus presets que eu vou usar, porque eu não tinha a mínima ideia. Eu tava colocando um vendo se ficava bom, colocando outro vendo se ficava bom, e assim foi. Só teve duas fotos, que eu di uma mexida na foto, porque ela tava muito escura, vocês vão ver, que é essa. E eu sinceramente queria essa foto pra editar. Ela já tinha ficado boa assim, com esses presets, mas eu achei que ela ainda tava escura. Então eu fui atrás de tentar reparar isso, e até que gostei. Porque eu nunca mexo em nada. Eu só coloco a foto, coloco o preset e pronto, já salvo. Então é isso eu me desafiando a mexer. Até que eu salvei esse preset, pra caso eu tenha mais uma foto no mesmo estilo, eu já tenho o preset salvo. Eu salvei ele sim, porque eu acho que fica mais fácil. Eu sou uma pessoa que não entende muito de edição. Então o que eu consigo editar é, tipo assim, pouca coisa. Eu prefiro editar vídeo do que foto, sinceramente. Tem um vídeo aqui bem antigo, que eu editei todas as fotos. Não lembro se eu editei no vídeo todas as fotos do meu aniversário. Mas eu sei que pros 17 anos, que foi o primeiro aniversário que eu tive, que eu fiz foto e tal, e eu tava aqui pro canal, foi logo no início do canal. Gente, eu editei fundo, editei tudo, ficou ruim, mas eu fiz, sabe? E hoje em dia eu não me vejo fazendo essas coisas. Eu mal e mal edito um por setzinho, e eu acho que já tá bom, tá ótimo, maravilhoso pra mim. Sério. Às vezes eu tento mudar um pouco mais, mas eu não sou muito fã, não consigo, enfim. Mas é sobre isso e tá tudo bem, e acontece. Cada um edita do jeito que sabe, e um dia eu serei capaz de aprender e conseguir editar as minhas fotos de uma maneira maravilhosa. Até lá eu vou editar do jeito que eu sei, do jeito que eu tô mostrando aqui no vídeo pra vocês. E olha o que eu tô tentando. Eu me desafiei nesse vídeo, eu falei, não, eu vou montar um preset novo, eu vou mexer, eu vou tentar uma essa foto, deixar ela mais clara. Ela ficou bem pipocadinha, bem granuladinha, mas eu gostei do resultado. Eu me desafiei, eu gostei. Então, faça a mesma coisa, vocês aí se desafiem a editar as fotos de um jeito diferente, de uma maneira diferente, pra ver se vai gostar ou não. Se não gostar, tenta de novo. E sobre isso, eu gostei ali logo. Tinha coisas que eu não gostava, eu já desfazia, enfim. E é sobre isso e tá tudo bem, gente. Temos que aprender com os nossos próprios zeros. Se a gente não errar, a gente nunca vai aprender direito. Imagina assim. E, enfim, eu vou deixar vocês aí com uma palhinha, e depois eu volto mais um pouco quando precisar narar. Aí a diferença do antes e do depois. Eu sinceramente gostei, pra falar pra vocês. Essa foto aí eu não cortei, mas olha isso, eu salvando o preset. Essa foto eu não cortei, porque eu esqueci. Mas eu vou ter que cortar na hora de postar. E essa aí é a outra foto que eu usei o preset. Eu fui tentando colocar outros. E eu usei. Eu gostei do jeito que ficou. E, tipo assim, eu tô falando demais, não é mesmo? Eu sei, eu tô falando demais. Me perdoem, gente, mas quando eu começo a falar, eu falo um monte. Enfim. E fiquem aí com a edição. Se tiverem dúvidas, alguma coisa, é só comentar aqui que eu vou tentar esclarecer. A edição. Amém. 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 Então galerinha, para a próxima edição que eu falei pra vocês que eu ia explicar como que eu faço aquelas colagens, aquelas montagens, eu uso o aplicativo do PixArt. Dessa vez eu escolhi uma foto que já tá editada, né, que eu acabei de editar. Eu escolho nove vezes a mesma foto pra ficar nos quadrinhos certinho e escolho ali o que é todos os quadrinhos certinhos, bem simples. E aí eu pego e diminuo a borda pro 1 ou pro 2. Eu sempre gosto de deixar no 1. Eu deixo uma fileira que é a fileira de 3 ali no meio e as outras ao redor eu vou fazendo isso. Eu vou colocando, vou aproximando como se fosse mesmo. Eu vou diminuindo o tamanho, mostrando partes do corpo que eu gostei naquela foto que eu quero mostrar, ou partes do céu, enfim. E eu deixo três sem cortar nada no fundo, inteiro. E uma delas que eu também não corto nada é só inverto. Vocês vão acompanhando aí, vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer. Vocês vão entender melhor com o qual é o mostrando do que o qual é o falando. Mas é isso, simplesmente isso aí que vocês tão vendo o que eu faço. Eu vou fazendo assim. Em todas as minhas coisas é igual, eu só escolho partes que eu acho bom. Aí eu fiz um pouco diferente que fui tentar deixá-la inteira. Eu só diminuí porque eu achei que ficava melhor assim. Eu gostei e é isso. Prontinho, agora é só postar. E agora com vocês o resultado das edições. Prontinho! Enfim, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ajudou vocês também, já curte aí, já deixa seu like, compartilha o vídeo com um amigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, o que vídeos que vocês querem ver relacionado a isso. Enfim, minha gente, me segue nas minhas redes sociais também. Já se inscreve aqui no canal porque a nossa meta é 1500. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!